Olá, querido! Tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Alex Júnior e você está no Dicas do App. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como efetuar o pagamento com dois cartões num aplicativo do Ponto, tá? Eu já tenho um vídeo como esse gravado, como pagar com dois cartões na Casas Bahia. E agora eu vou te mostrar como pagar com dois cartões aqui, direto no Ponto Frio. Já estou aqui na tela de pagamento do Ponto Frio. Lembrando que você vai fazer aí, tem vídeo meu ensinando você fazer um cadastro no passo a passo. Você vai fazer aí todo um cadastro aí no passo a passo, tudo certinho. E na hora que você for finalizar, que você for efetuar o pagamento, você vai lidar com essa tela aqui. E agora está tudo muito modernizado, tem várias formas de pagamento aqui, ó. Cartão de crédito, dois cartões, banque, pixie, boleto, boleto mais cartão, cartão de crédito. E o foco do vídeo hoje é o pagamento com dois cartões de crédito. Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, dois cartões de crédito. É muito simples, pessoal. O vídeo bem rapidinho aqui. Então vamos lá. Então você tem aqui, ó, a opção do primeiro e do segundo cartão. Vamos supor que, ah, eu vou dar aqui mil reais no primeiro cartão. Vamos botar aqui 600 reais. Tem melhor que a gente dividir em meio a meio, né? Então vamos botar aqui. Lembrando que o valor do produto está aqui embaixo, o total, ó, 1.115,70 centavos. Vamos supor que eu quero colocar aqui no primeiro cartão 600 reais. É o limite que eu tenho. Então eu vou colocar aqui 600 reais. O que você vai fazer? Você vai preencher aqui os dados do cartão. Lembrando que você pode ficar tranquilo quanto à segurança, tá? Você está no aplicativo. O aplicativo, ele é bem seguro. Eu sempre recomendo você. Vai fazer compra? Compra pelo aplicativo. É mais seguro, é mais intuitivo. Para facilitar a sua vida, eu vou deixar o link aqui do aplicativo na descrição, tá? É só clicar aqui no link da descrição que você vai ser direcionado para baixar o link aí do ponto, né? Ponto frio, que agora virou ponto. Modernizou também até a marca aí. Então, nós vamos aqui. Eu vou colocar o número do cartão aqui fictício que eu tenho. Vou colocar aqui só para te mostrar. Colocou o número do cartão? Gente, preste muita atenção no seguinte, tá? Porque está tendo casos de pessoas que colocam os dados do cartão e cliquem em finalizar. Não faça isso porque senão vai rodar no seu cartão apenas em uma vez. Então, você tem que selecionar aqui, ó. Está vendo onde está escrito aqui embaixo? Opções de parcelamento. Então, você vai clicar aqui na setinha para baixo. E aí, você vai colocar aqui, ó. O caso aqui, quando você divide em dois cartões, nem sempre parcele em dez vezes sem juros, tá? Então, nesse caso, eu parcelei em dois cartões. Então, o primeiro cartão que eu botei em 600 reais está fazendo até em cinco vezes sem juros. Vamos botar aqui. Cinco vezes. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar o nome impresso no cartão. Por exemplo, como que está o seu nome aí no cartão? Então, vamos supor, João da Silva Gonçalves. Gonçalves. Está vendo? Vai entrar dessa maneira aqui, ó. João, tiver abreviado, você coloca D, espaço S, espaço Gonçalves. Do jeito que está aqui. A validade do cartão não é vencimento do cartão, não, tá? É a validade do cartão. Vamos supor, ah, ele vence no mês 2 de 2025. Então, você vai botar 02 do 25 aqui. E o código de segurança é o código. Eu vou deixar até um exemplo para você aí na tela. É o código que geralmente são três dígitos que fica atrás aí do cartão, tá bom? Você vai colocar aqui. Se você quiser salvar o cartão para a próxima compra, você pode salvar. É só clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui, onde eu estou apertando aqui. Pronto, coloquei o primeiro cartão. Agora, nós vamos partir para o segundo cartão. Então, é só você clicar aqui, ó, cartão 2. Clicou em cartão 2, você faz o mesmo procedimento. Número do cartão, nome do cartão impresso, validade e o código de segurança que fica aí atrás, tá? Feito isso, você vai selecionar também as parcelas. Eu recomendo você a dar uma revisada pelo menos de duas a três vezes. Revisa novamente, né? Dá uma olhadinha, vê se os dados dos cartões estão todos corretos. Veja se os parcelamentos estão certinhos aí, para você não ter de forma nenhuma nenhum transtorno, tá? Para que a sua aprovação seja uma aprovação bem rápida também e aí por aí vai. Tá bom? Então, essa é a dica aí de hoje, a dicas do app. Pagamento com dois cartões direto aí do ponto, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando o like. Se você tem alguma sugestão de dicas do app, deixa aqui embaixo, tá? Deixa aqui embaixo, comenta aqui embaixo aqui. Comenta também de qual cidade você está falando, tá bom? Deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative os sininhos. Eu estou postando aqui apresentação de produtos, cupons de desconto. Eu tenho colocado aqui vídeos sobre cupons de desconto. Tenho também colocado vídeos de diversas dicas do app para você aproveitar aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho